Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o nono dia encerramento da nossa novena dedicada a Santa Rita de Cássia. No dia de hoje, além de ser um dia de gratidão, nós vamos falar sobre Ser Mãe é uma Missão. Oração de Santa Rita de Cássia Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tem o título de santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa. Intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. Em silêncio, apresente a Deus a sua intenção para esta novena. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste Esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nono dia da nossa novena dedicada à Santa Rita de Cássia. No nono dia, normalmente, nós falamos sobre gratidão. Por isso, se você deseja, você pode colocar no comentário dos vídeos, ou no comentário de hoje, já fizemos isso em outras novenas, você pode colocar a graça que você recebeu, se você recebeu alguma graça, se tem algo que você deseja agradecer, você pode colocar nos comentários do nosso vídeo. No dia de hoje, nós vamos falar também sobre ser mãe é uma missão. Quando nós olhamos para a vida de Santa Rita, ela percebia que os seus filhos estavam se perdendo. Os filhos iam se perder, por quê? Porque o pai era um homem violento, que depois de se converter, ainda tinha que aceitar contas com a sociedade, depois ele foi morto. A vontade dos filhos era vingar aquilo que tinha sido a morte do pai. Rita rezou, pediu que era melhor embora aqueles dois filhos, aqueles dois jovens, perderem a vida física, do que perder a salvação eterna, se tornando assassinos. O que isso nos diz? Isso nos diz, querido irmão, querida irmã, que por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes, seja dolorida a verdade, a verdade liberta. A verdade traz paz. A verdade traz segurança. A verdade nos faz leve. Porque normalmente a mãe podia rezar, rezar, rezar e pediu, e ela chegou num drama tão grande, era uma pessoa tão apaixonada por Deus, era uma pessoa que queria tanto o céu, que ela disse, eu prefiro que os meus filhos, eu prefiro perder os meus filhos do que que os meus filhos percam o céu. Querida mãe, querido pai, jamais esqueça o que você vai ouvir agora. Deus lhe fez pai, Deus lhe fez mãe, primeiramente para você conduzir os seus filhos para o céu. Seu filho pode ser presidente da república, a sua filha pode ser a pessoa mais bem sucedida, a pessoa mais respeitada, pode ser a pessoa mais famosa, os dois podem ser. Se eles não ganharem a salvação eterna, existirá um lugar, um espaço no céu que ficará vazio. Sangue do seu sangue, corpo do seu corpo, alma que veio através da cocriação que aconteceu através do momento que você gestou essa criança, esse bebê, essa vida, não estará na eternidade. Querido pai, querida mãe, ser mãe, ser pai é uma missão. Missão significa rezar pelos filhos. Se você é pai, se você é mãe, se você é avô e avó, você deve ensinar as coisas de Deus. Não sei como que nós podemos fazer isso de uma forma muito efetiva no mundo de hoje. É muito videogame, é muito conteúdo de YouTube, de internet, muitas vezes sem qualidade, intoxicando a cabeça das crianças. Mas nós precisamos criar oportunidade para que as pessoas tenham a religião como um valor. Por que eu rezo? Porque é um valor. Por que nós vamos na missa? Porque é um valor, faz parte da nossa vida. Algumas coisas nós vamos nos acostumando. Conte a história dos santos para os seus netos. Conte a história dos santos para os seus filhos. E querido pai, querida mãe, agora muitos que sofrem pela vida dos filhos. Existem muitos pais que verão o fruto do seu amor, da sua fé, da sua dedicação apenas no céu. Também algo que é muito importante, não fique se culpando por coisas que você deixou de fazer ou fez de forma errada. Existe algo que é um dos maiores erros na história, ou para quem estuda história, para quem ensina história, que é anacronismo histórico. O que é o anacronismo histórico? É você julgar o passado com os critérios do pensamento do presente. Nós também, muitas vezes, cometemos anacronismo histórico. Uma pessoa que tem, exemplo do padre, 42 anos. Tem mais de 40 anos. Como que eu vou julgar aquilo que eu fiz quando eu tinha 18, 20, 15? Com a cabeça que eu tenho hoje, não dá. A cabeça era diferente, os valores eram diferentes, o contexto era diferente. Isso daqui é ser injusto comigo. Então, naquela época, você ofereceu o que você tinha de melhor. Claro que você errou. Claro que você não foi pai perfeito. Pai perfeito e mãe perfeita, quem teve foi seu Jesus. Foi Nossa Senhora e José. Os nossos pais falharam. Mas uma das flores mais lindas, o lírio, nasceu no meio do lodo. Então, as pessoas, através da sabedoria de Deus, têm os meios para se santificarem, mesmo tendo dificuldades no relacionamento com o pai e a mãe. Não fique se jogando por coisas do passado. Reze, ensine, e vai chegar um momento que você vai precisar ter uma fé, uma confiança tão madura de dizer assim, Jesus, isso escapa das minhas mãos. Não tenho controle total sobre essa situação. Cuida. O Senhor cuida. É isso. Pai e mãe, você pode ensinar o máximo que você quiser. Você pode fazer de tudo. Dá a melhor vida do mundo. Não existe filho numa bolha. Uma hora vai para o mundo. E aí você vai se sentir frágil. Você vai se sentir impotente. Faça como se tudo dependesse de você. Acredite como se tudo dependesse de Deus. Quando você rezar, lembre-se. Ser pai e ser mãe é uma missão. Reze e diga, Jesus, eu não sou tão poderoso e tenho tanta capacidade como eu penso ou como eu gostaria. Os meus filhos estão nas tuas mãos. Farei o meu melhor e vou confiar em ti. Padre encerra dizendo assim, você que é pai, você que é mãe. E graças a Deus tem pais que tem filhos maravilhosos. Mas independente daquilo que o seu filho fizer. Independente. Pode ser um assassino. Pode ser um corrupto. Pode ter comportamentos morais que sejam vergonhosos. Não existe ex-pai. Não existe ex-mãe. Você que é filho, você que é filha. Não existe pai e mãe perfeito. O padre já disse quem teve foi só Jesus. Não existe ex-pai. Não existe ex-mãe. Não existe ex-filho. Por isso você que é filho, se os seus pais falharam, perdoe seus pais. Os avós que você tem também falharam na vida deles. Que Deus nos ajude a partir daquilo que é real. A aceitarmos, vivemos a realidade, sermos humildes, fazermos a nossa parte e o restante, confiarmos em Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus te abençoe. e que Deus te proteja. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Continue rezando com a gente. Se Deus quiser, muito em breve. Se você nos assiste agora, quando a novena é publicada em maio, muito em breve, se Deus quiser, teremos a trezena de Santo Antônio. Reze conosco. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus lhe fortaleça. Que a exemplo de Santa Rita, você tenha todas essas qualidades que foram apresentadas nesses nove dias. Reze essa novena quando você quiser durante o ano. Ela estará no YouTube. Foi preparada com muito carinho para você. Acreditamos na intercessão de Santa Rita. Santa Rita, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pense agora no impossível que você traz no seu coração. Pense em algo que só Deus pode realizar. por intercessão de Santa Rita de Cássia, que Deus toque o impossível de cada um de nós. Por intercessão de Santa Rita, que o coração amoroso e misericordioso de Deus cubra o seu coração, a sua alma e lhe conceda a graça que você tanto espera. Por intercessão de Santa Rita, que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. esposa e mãe tão sofredora nessa hora de aflição, encaminho a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro trago a alma tão ferida, Santa Rita, iluminai a nossa vida. se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução pra essa dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Oh, Santa dos impossíveis, exemplo de devoção, tira a angústia do meu pobre coração. vossa fronte, leva o espinho da coroa de Jesus. Santa Rita, aliviai a nossa cruz. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, peça a dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, traz a dor que o peito habita, pede logo a proteção de Santa Rita. pede logo a proteção de Santa Rita. Pede logo a proteção de Santa Rita. a proteção a proteção a proteção e a proteção Legenda Adriana Zanotto